Quando a luta desta vida trabalha com a serenidade O adeus a este mundo a brotar Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar Pra ser um salve de Deus Ó Pimônia é brinca com a sua vida Cheguei a brinca com a sua vida E a sua vida é brinca com a sua vida Pra ser um salve de Deus O adeus a este mundo a brinca com a sua vida O adeus a este mundo a brinca com a sua vida O adeus a este mundo a brinca com a sua vida O adeus a este mundo a brinca com a sua vida O adeus a este mundo a brinca com a sua vida Amém. 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 Amém.